É homofóbico, ele não porque é fascista, ele não porque é fascista, ele não porque é o retratante, a direita de relations, o que é o retratante, ele não porque é legal, é o retratante, ele não porque é fascista, ele não porque é autok gastarra eu não sei ah ah é é isso aí não dizemos não a essa pessoa não a essa pessoa que odeia a nossa pessoa Não a essa pessoa que é homofóbica. Então nós dizemos a ele, não. Ele, não. Ele, não. Ele, não. Nossa caminhada, infelizmente, está chorando assim.